E a partir do ano que vem, mais de 4.600 municípios cadastrados na segunda etapa do programa de aceleração do crescimento vão receber máquinas retroescavadeiras e motoniveladoras para construção e recuperação de estradas. A ideia é melhorar o escoamento da produção da agricultura familiar. Os municípios que serão beneficiados têm até 50 mil habitantes e estão fora das regiões metropolitanas. O investimento com a aquisição das máquinas já soma mais de um bilhão de reais.